Hora de conversar com o Felipe Killing, o Killing traz mais detalhes sobre o drama vivido pela população de Gaza, quase sem energia elétrica, já praticamente sem acesso a água, sem saída, vendo as bombas chovendo sobre os bairros e aguardando para qualquer momento uma incursão terrestre que inevitavelmente tornará o conflito ainda mais violento. Quais são as últimas, Killing? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Uma estimativa do próprio governo da faixa de Gaza afirma que a única planta que fornece energia elétrica para a região e alguns hospitais que estão funcionando deve acabar o combustível nas próximas horas. Isso vai aumentar ainda mais a crise humanitária, porque não haverá energia elétrica e isso vai impedir que hospitais continuem operando. Só para ter uma ideia, Gaza tem cerca de 2.500 leitos, já são 4.500 feridos. Além disso, muitos palestinos que vivem ali na região estão buscando refúgio em hospitais, que viraram enormes campos de refugiados. Israel afirma que durante a madrugada atacou 200 pontos em que operam o Hamas e destruiu entre eles uma faculdade, a faculdade islâmica que, segundo o governo israelense, era usada para treinar soldados e também fazer videoconferências para arrecadar fundos ao grupo. Israel está com cerca de 300 mil soldados perto da fronteira com a faixa de Gaza e o próprio Ministério da Defesa já assumiu que haverá uma incursão terrestre. E isso é algo extremamente preocupante, porque vai aumentar o número de mortos e feridos dos dois lados. Gaza tem muitas ruas estreitas e vielas que não comportam tanques, Então muitos soldados vão ter que fazer essa incursão a pé. E os soldados do Hamas conhecem muito bem a região, as vielas e há também torrentes subterrâneos. O Hamas certamente estava preparado e já previa uma enorme contra-ofensiva de Israel. Então há uma grande preocupação de que emboscadas possam acontecer quando essa incursão terrestre ter início. Mas só para dar um parâmetro, Israel tem um enorme exército, está realizando ataques aéreos, deve também realizar junto com a incursão terrestre ataques a partir do mar. E são cerca de 300 mil soldados só ali na fronteira. A estimativa é que o Hamas tenha entre 10 mil e 50 mil soldados. O que mostra essa enorme preparação de Israel, não só para varrer o Hamas do mapa, como disse o próprio governo, mas se preparando também para um conflito ainda maior, que possa se estender a outros pontos da região. O Ministério da Defesa de Israel já falou que respondeu ataques que vieram a partir do Líbano e também a partir da Síria. Do Líbano, por parte do Hezbollah, e da Síria, milícias armadas. E essas duas regiões ficam ao norte do país. E essa é uma grande preocupação da comunidade internacional. Que outros grupos possam entrar nessa guerra, outros países também, e desestabilizar a região. A situação na faixa de Gaza é bastante preocupante, com a morte de civis. Em Israel também, sirenes tocam a todo instante. Mas o que dá para perceber, até pela repatriação de reservistas do exército israelense, é que o país está se preparando não só para uma batalha contra o Hamas dentro da faixa de Gaza, mas possivelmente para um conflito que possa ser ainda maior. E o que é preocupante, né, gente, é que Israel ainda não... Aliás, provavelmente não dirá como pretende fazer essa incursão e como pretende separar terrorista de cidadão. Se é que isso tem como, né, não existe essa estratégia. De que maneira? Porque o país fechou todas as saídas, inclusive a do Egito, para que o joio não saia junto com o trigo. E uma vez dentro de Gaza, como é que os soldados vão separar o joio e o trigo? Estamos falando aqui de uma cidade de 2 milhões de habitantes, se a gente fez a comparação mais cedo. Pensa em Manaus. E aí pegue 40 mil pessoas, coloquem lá na Arena da Amazônia, que é mais ou menos a ocupação da Arena da Amazônia. Esses serão os terroristas do Hamas, que estima-se sejam algo em torno de 40 mil pessoas. Ocorre que há 1 milhão 960 mil pessoas, para arredondar aqui, tá, que não são terroristas. É como se todas as pessoas que estão do lado de fora do estádio, em toda a cidade de Manaus, sejam inocentes. Aí vai vir o idiota falar assim, Ah, mas eles apoiam o Hamas. Vem cá. Eles têm alternativa? Eles moram numa prisão. Numa ocupação ilegal. Num cerco ilegal, que o mundo civilizado considera ilegal. Não sou eu que estou falando. São os organismos internacionais e os países. E lá dentro, quem manda é o Hamas. Que alternativa esses caras têm? Se insurgir? Com que armas? São pessoas. As pessoas não são seus governantes. Aquela população não é o Hamas. Aquela população é gente que nem o Hassan. Pai de família, desesperado, tentando salvar a vida das duas filhinhas. Como é que o exército de Israel vai diferenciar essas pessoas? E nesse sentido também, Killing, você está falando sobre esses ataques do Hezbollah, pelo norte, pelo Líbano. É muito complicado, porque o governo do Líbano não é responsável por esses ataques do Hezbollah. Exato. E como se faz? Primeiro, para evitar que esses ataques aconteçam, o governo do Líbano vai também tentar evitar? E uma vez a gente sabe como é que são essas relações. Líbano e Israel. Enfim, é também difícil e quase que insolúvel essa situação no norte, né, Killing? Exato, o que mostra como essa situação é complicadíssima. Se fosse uma situação fácil de se resolver, o mundo já teria resolvido essa grande crise que acontece há muito tempo na região. Quando a gente fala de ataques a partir do Líbano e a partir da Síria, a gente não está falando que o governo do Líbano está atacando Israel ou que o governo da Síria está atacando Israel. São milícias armadas, grupos terroristas. Mas o Hezbollah é muito mais treinado, bem preparado e tem mais armas do que o Hamas. Então, se de fato o Hezbollah quiser entrar com tudo nesse conflito, mesmo que o exército de Israel seja infinitamente superior ao Hezbollah, será uma nova frente de guerra para desestabilizar a região. E tanto os Estados Unidos como a União Europeia já alertaram para o Irã ficar de fora. É importante destacar também que a União Europeia se reuniu ontem em caráter de emergência, disse que Israel tem sim o direito de se defender, mas que não pode violar leis internacionais. O que mostra que há um apoio da comunidade europeia, mas que se Israel fizer excessos, não respeitar as próprias leis da guerra, não abrir corredores humanitários, esse apoio, que até agora tem sido muito forte e importante por parte do bloco europeu, pode diminuir. O que coloca mais pressão no governo de Israel nessa situação extremamente complexa. O ouvinte nosso escreve aqui, Gaza é uma prisão e o carcereiro é o Hamas. Não, eu diria que Gaza é uma prisão, o carcereiro é Israel, porque é Israel quem cerca ilegalmente aquela área, e o Hamas seria o PCC, que é a organização criminosa, terrorista, que domina aquela área. Ai, mas aí a gente vai entrar numa discussão muito profunda, muito filosófica e de conceitos, de estereótipos. Não, 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 mas eu vou chegar num ponto aqui, Carla. Eu vou chegar num ponto aqui. Vá você dentro de uma prisão e falar, não, eu não concordo com você, PCC. Eu não vou fazer o que você manda, não. É basicamente essa a situação do morador civil de Gaza. Ele não tem alternativa. Ele não tem como sair daquele local. E aquele local é dominado por uma organização criminosa chamada Hamas. É isso. Quilin, um beijo pra você. Até amanhã. Valeu, até mais. Beijo, Quilin.